Salve, salve rapaziada! Beleza, beleza! Mais um vídeo do Guilherme 023, estamos com o Anec Tado, mano! Eu vou ali no tal da... Grau da Matrix, mano! Olha! Grau da Matrix, tá ligado? O rapaziada mandou eu chegar lá... Mas vai lá, né? Na verdade, não sei nem onde é, mano! Caralho, agora que eu percebi que eu vim sem o relógio! Ah, vai dar um salve aí pro Broby! E aí, meu parça! Beleza? Bate aqui! Salve, salve! Caraca, unha usando uma grandona, mano! É massa, né? É massa? Haha, valeu! Tamo junto! Haha! Humildade! Haha! Haha! Põe! Põe! Quase ia saindo grau aqui! Haha! Será que aqui dá um grau? Grau da Matrix! Quero mandar um salve também aí, ó! Grau aí, ó! 027, mano! Salve, salve, mano Estamos conectados aí, é o mano que me deu um adesivo Ele me deu, mano Até hoje ainda não arrumei um lugar pra colocar aquele adesivo Porque eu recebi aquele adesivo como um presente, mano Muito satisfatório Muito satisfatório com isso Que eu fiquei com pena de colar na moto Sendo que ainda vou pintar a balança da moto Né, algumas coisas, mano Eu não quero perder aquele adesivo Entenderam? É, mano, então salve, tamo junto Galera aí do Grau da Feira aí, mano Eu ainda não fui lá ainda Pra saber assim, hein, pá Mas já tô mandando um salve aí pra rapaziada Beleza? Vou dar um salve aí pra rapaziada Que pediram um salve também Geral Logo mais vou fazer um salve aí Pra dar um salve pra todo mundo aí Falar o nome de todo mundo Grau da Matrix, mano Deve ser a Matrix aqui Ah, tá, mano Pelo vídeo que eu vi Deve ser aqui o grau deles, ó Tô falando? Tô falando, família Tô falando? Já cheguei naquele pique, mano Será que a gente vai ser bem recebido aí? E aí, mano? Calma o grauzinho aí Posso colar com a galera aí? Já saiu já Ah? Os caras já saem A gente tá tentando aprender Ah? A gente tá tentando aprender Ah, tá Então vou aprender também, então Vamos lá ver de colher Caralho, viado Não dá não Vamos ver se a galera se conecta com nós aí, ó Cheguei sozinho, mano É mó palha Ó a meia-meia aí, ó E aí? Beleza? Vim cá aprender uns graus Olha aí o mano já brocando De meia-meia, mano Os caras já broca, tio Os caras broca Pô, que lugarzinho massa, mano Ó O cara da meia-meia Não conheço ninguém, né, mano Mas nós tá de boa Só suavidade Ha-ha-ha Mano, aí, ó Só suavidade, mano É grau, hein Tá arrastando Beleza, meu mano? Tem caralho de tudo? Tem, pô Ha-ha-ha Nois Ha-ha Tô fracinho, pô Tô fracinho Fica só pra gravar mesmo a galera aí Tô prendendo Ha-ha Esperar a meia-meia-to-vi Ó lá A meia-to-no-grau Salve-salve, mano Vamos passar aqui de boa, família Só pra gravar os caras, mano Pô, não conheço ninguém assim, tá ligado? Ó lá XR no grau Se você queria ver Ó lá Ha-ha-ha Mano Só conectividade, mano Inscreve no canal, ó Conecta com os drones, mano Deixa o like Exogna a atividade Levantando o pico da motoca O outro vai tá explicado O produto chega virado Os mano E na toa Só de uma roda Mas tem quem gosta pro lazer Tem quem gosta pra curtir Deixava a moto Deixa a placa Raspa a dona É fato Vai acontecer Cair até aprender Se fosse fácil Playboy já tava na roda E aí E aí E aí E aí E aí E aí